Uma das maiores parcerias do nosso Firo Firo acaba de chegar no jogo. É doido, um personagem extremamente apelão. Um que irá mudar o jogo. Sim doido, estamos falando dele, Justin Bieber. Dia 27 de agosto é hoje. E hoje iremos poder usar esse personagem que irá mudar totalmente o nosso game. Se preparem, tudo o que vocês estão acostumados a ver com ele será totalmente diferenciado. Remanel, ele tenta superar todos que já chegaram no From Fire. Justin Bieber é um novo reforço da Garena, que irá nos ajudar e ter uma habilidade realmente surpreendente. Rapaz, já deixa o like no vídeo que tá insano, ful. E quer comprar diamantes? É claro, né doido? Fica gemadão? Acesse Rei dos Coins. Link na descrição. Rapaz, aniversário da Garena aqui, tropa. Faça o login entre dia 27 para coletar seu lembrancinha do quinto aniversário da Garena. Finalmente, né, louco? Garena fez aniversário, mas ela tá dando um presente pra nós, certo, uma tropa? Pega lá a visão, louco. Pacote Justin Bieber? É isso mesmo, tropa. Um um, um um, louco. Vamos coletar ele de graça aqui, ful doido. Vamos coletar aqui, louca. Deixa nos comentários, tropa. Se coletou a de vocês também, mané. Olha só. Coletar. Parabéns, Justin Bieber. Rapaz, já vamos equipar aqui, tropa. Equipar. Beleza, mano. Beleza, tropa. Finalmente o Justin Bieber chegou, né, louco? Aniversário da Garena. Deixa eu fazer o login aqui. Ó, abre seu presente. É, não te ganhou nada aqui, não? Fazer esse o quê, né, louco? Justin Bieber chegou aí, rapazada. E vamos ver... Opa, o que é isso aqui? Desculpa o seu desconto. Opa. Vamos ver, vamos ver o nosso desconto. Vai ser de... Parar. Uh, 88% de desconto. Entrar. Bem, rapazada. Se liga só, louco. Já estamos com o Justin Bieber aqui no nosso prompare, certo, tropa? Pra, né, testar essas paradas no que chegou do Justin Bieber, mano. Se liga só. Chegou até um modo novo, louco, ó. Justin Bieber Beautiful Love. Oxi. É um amor bonito. Beautiful Love. Baladas luzes. Mano, esse aqui é literalmente o sol do Justin Bieber, louco. Se liga aqui. Ó, pega a visão, tropa. Dia de festa. Brindes especiais. Mano, pera aí. Deixa eu clicar... Ó. Entrar em um novo espaço. O que? Oxi. Que isso? Ó. Oxi, rapazada. O que eu liguei aqui, louco? Oxi, rapaz. Que isso? O show começa em 25... Dez... Dez... Um, 19, 18, 17, 16. Como assim, tropa? O show começa... Toque no... Oxi. Nove. Ó. Oxi. O que é o que, rapazada? Ó. Beleza. Arraste o controle no ritmo da música para dançar com as luzes. É possível mudar a perspectiva de câmera em qualquer momento quando o show começar. Ó, rapazada. E é o Justin Bieber. O que é isso aqui, louco? Mas por que eu não estou ouvindo o Justin Bieber cantando? As ideias, louco. Olha a cidade. A cidade é aparecendo. E o Justin Bieber aqui, literalmente, era para estar cantando, né? Eu acho que eu tirei a música, tá ligado, rapazada? Acho que não mostra, mano. Esse é o show maluco do Justin Bieber que a Garena trouxe para o jogo. Se liga só, doido. Som, música. Ó. Oxi. Como é que é, rapaz? Eu estou voando. Eu estou voando, doido. Uma voz, cara. O que é isso? Olha a ideia, rapazada. Como é que eu mando a Garena? Mano, como assim? Como assim, rapazada? Tirei a música. Eu estou voando aqui no Free Fire, louco. Agora sim, finalmente, dá para voar. Que show maluco é esse, rapaz? Ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que aqui é o limite, certo? Sim, aqui é o limite de Justin Bieber estar cantando ali. Provavelmente qualquer outra música, tá ligado, rapazada? Porque não sei se dá direto doutoral, louco. Ó. Onde a gente vai agora? Onde a gente vai? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita. Arrasta sua velocidade ao colidir com os tokens. Como assim, doido? Ó, rapazada. Que isso, mané? Que isso, doido? Eu não estou entendendo. Vamos tentar pegar aqui. Ó, 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 ó. Peguei. Beleza. Peguei. Acho que eu tenho que pegar os tokens, certo, tropa? Não estou entendendo muito bem, louco. Mas está cantando uma música ali, véi. Ó, beleza. Esse é o show do Justin Bieber. Ai, menino, o que vai acontecer aqui agora? Onde eu estou entrando? Onde eu estou entrando? Beleza. Que isso, doido? Oxe, véi, que doideira, rapaziada. Ó, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Que doideira é essa aqui, mané? Vamos subir. Ó, os caras dançando ali do nada. Como é que os caras estão dançando? Calma aí, mané. Eu quero dançar também. Como é que esses caras estão dançando? Vamos descer para cá, ó. Ah, que eu tenho que descer para cá. Eu acho, né? Mano, isso aqui está muito da hora, rapaziada. Isso aqui está muito da hora, louco. Literalmente, o meu Free Fire está voando, velho. As ideias, maluco. Ó, ó. Baby, baby, baby. Oh, like. Deixa eu ligar um pouquinho da música, para ver como é que está. Cadê a música? A beautiful love. Yo, yo, yo. Ye, ye, ye. Oh, oh, oh. Caracas. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Beautiful love. Beautiful love. Tá, o show acaba em 17, 16, 15 segundos. Mano, eu não entendi essa doideira aqui não, rapaziada. Ó, tem um token que dá para pegar, dá para coletar. Ó, vai entender essa maluquice, rapaziada. Vamos fazer um double bias aqui. Ele não exigiu muita coisa não, rapaziada. Só tem que eu achei da hora, vou louco. Rapaz, vai entender, louco. A gente só queria saber sobre esse carro aqui, como pegar esse carro do Justin Bieber. E, mano, entramos nesse show maluco dele, velho. Bem, tropa, é o seguinte, mano. Será que todo mundo já coletou o Justin Bieber? Doido, eu fiz o teste. Fui com o Justin Bieber no modo treinamento para ver qual seria a reação do pessoal, tá ligado? Uma tropa. Se liga. Vai que a gente acha uma gata, né? Esse bicho é legadão, né, mano? Puxou. Olha o carro do Justin Bieber aqui, ó. As ideias, mano. Ó, carro esportivo. Rapaz, temos que testar esse carro, louco. Que belezinha essa aqui, doido. Segredos casuais. Deixa eu coletar aqui, tropa. Beleza. Coletei, já vou equipar ele. Beleza, mano. Muita coisa para testar aqui, doido. O que que você está inventando, Garena? Ah, bagaceira. I want you. I'll be nerdy forever. To name, no name, no name, no name, no name. Justin Bieber? É ele mesmo, um homem. Esqueça tudo. Vamos agora, rapazes. Vamos entrar aqui, mano. Vamos ver como está o treinamento aqui, né? Ai, ai. Procurando as gatas com o Justin Bieber no Free Fire. Ah, ah. Esqueça tudo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapazada. Beleza, tem esses dois malucos aqui de salto criminal. Oxe, mano. Cadê as gatas, rapazada? Vamos esperar o povo aparecer aqui, mano. Vamos ver como eu. Ó, ó. Aparecer uma menina. Você aparece mais, rapazada. Ó. Opa, chegou. Ó, ó. Oxi, 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 oxi. Olha a televisão, rapazada. Deixa eu mandar aqui pra elas. Ai, ai. Oi, bebê. Oi, bebê. Baby. Baby, baby, baby. Oi. Oi, que isso, rapazada? Que isso, mano? Ele gosta. Justin Bieber faz sucesso, louco, com as gatas. Esqueça tudo, rapaz. Isso, 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 cara. Ela tá tão na sua. Isso é tudo. Ó como é que elas ficam, patropa. Ai, ai. Tome o meu amor por você, coração. Já vou mandar. Quer namorar? Eu. Aqui é o Paulo. Aqui é o Paulo. Aqui é o Paulo. Quer namorar? Eu sou o Joshi Bieber. Eu sou o Joshi Bieber. I will get the yummy, 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 yummy. Chegou mais um Joshi Bieber aqui, ó. Vai fora, rapaz. Impostou. Eu sou o Joshi Bieber. Oh, ah, não. Ih, é os caras rindo de mim, rapaziada. Oh, oh. Oh, oh. Caraca, eu tropei mais. Mano, eu tô tropeando muito Justin Bieber, tropa. Eu tô... Ui, louco. Tudo que eu entro, ó. Oxi, por que a gata tá... Oxi, por que a gata aqui tá trolando? Oxi, 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 oxi. Oxi, 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 oxi. Ela tá rindo de nós. Oi, baby. Oi, baby. Ai, you get a yummy, 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 yummy. Deixa eu ver o nick dela aqui. E Vitor. Oxi, é o Homem, rapaz. Tudo errado. É, rapaziada, beleza? Hello, man. I'm Justin Bieber, you know? Oh, que doido? My name is Justin Bieber. Sério, é isso? Yeah, yeah, man. Hi, how are you? Yeah, yeah, it's me, it's me. You like me? Do you like me? Vamos, então. Vamos ver se esse mapa tá ok. It's my show, meu show. Vamos ver se esse mapa tá ok. It's my parcel. Você gosta de minha música? Não. Que isso, cara, não. Você sabe o YouTube Bieber, man? Cante minha música. Sing my music. Tá, essa é a música. Esse bonequinho tá no Fifa, Lid. Não sei pra quê. Já foi a Anitta. Música aí, cante, cante, cante. Não sei o que é dessa música, não. Baby, baby, baby. Oh, like. Hey, man, me ouvindo? Mais ideia, rapazada. Entrei pra cá de novo, mano. Ah, então aquele negócio que eu entrei. Tudo que eu tinha em Bieber mesmo, louco. A Garena, eu vou falar pra você, rapazada. Fez uma parada da hora, mano. Ah, não, existiu de novo não, rapazada. Beleza, tamo aqui, mano. Vamos ver se agora a gente consegue, né? Escolhar por aqui. Vamos ver. Vamos explorar, tchau. Vamos explorar, mano. Ó, dá pra ir até onde aqui? Dá pra ir até aqui. Beleza, dá pra ficar pulando aqui. Justin Bieber tá ali cantando a música dele, né, rapazada? Ó, mano, passando um tubarão, não sei o que é isso, louco. E é o show do Justin Bieber. Vamos olhar pra cá, rapazada? Pera aí, mano. Será que aquele ali é o verdadeiro ou é tipo a skin também cantando? Não dá pra saber, né, louco? Mas parece que é a skin também dele. Você vê que ele tá muito real aqui, né, rapaziada? Aí, aí, mano. Aí, mano. Tão voando de novo, rapaziada. Tão voando de novo. Mano, fala pra você. Eu gostei desse jogo aqui que dá pra voar, né, rapaziada? Vamos subir o máximo que a gente pode aqui, louco. Ó, subir o máximo é isso aqui. Beleza. Olha o maluco ali. Olha o maluco ali. Rapaziada. Olha a ideia, louco. Dá pra sair voando literalmente, velho. Que personagem é esse, doido? Eu tô ligado que a habilidade dele não vai ser essa, né, rapaziada? Mas seria da hora também, doido. Imagine, rapaz. Justin Bieber consegue fazer você e seus amigos voarem. Puh. Seria uma habilidade da hora, hein, tropa? Agora vai e entra pra ser maluquice aqui. Rapaz, continua, louco. Ainda tem várias coisas do Justin Bieber pra gente testar. Mano, deixa o like no vídeo se vocês querem mais, demorou? Mano, deixa o like no vídeo.